ó, pegou, ó, 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 eita, mais uma mitela, eita, nois, rio Tomaizão, Cardoso, São Paulo, acabei de chegar aqui, encontrando, primeiro parou aquele ali, ó, ele tá ajeitando o carro ali, de Ribeirão Preto, aquele ali é de Ribeirão Preto, agora parou mais um aqui, uma família de, tá onde vocês é? Votoporanga, garota aqui também, como é seu nome? Henrique, pescador, pediu pra me ensinar ele montar uma traia pra Piauçu, você tá com uma boa intenção, Henrique, e essa aqui? Claudete, Odete, 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 muito obrigado pelo carinho mesmo, vocês tão indo pescar onde? Rio Turva, ó lá, eles vão lá pro Rio Turva, atrás dos Tucunaré, ó, bom demais da conta, olha lá, ó, olha lá, aquele reborjão que deu lá na beirada, ó, aquele lá é o Piauçu, é o Piauçu não, o Pirarucu, é que lá é o Pirarucu, ó, aquele reborjão lá, tem mais uma amiga aqui que provavelmente também deve ser inscrito do canal, com certeza, faz parte da família, opa, bom demais da conta, tentando pescar umas traíra? Pegou? Aí, ó, olha, tamanho dessa lapa de traíra, pegou duas, pegou uma menorzinha e uma maior zona, você veio cedo aí? Ah, cheguei agora mesmo, como é o nome do senhor? Donizete, Donizete, aí o sisteminha, ó, boinha, não tem pra ninguém não, né, bom demais da conta, né, você tá doido, deixa eu filmar os amigos ali também, aí, nome do senhor? Gaúcho Preto, Gaúcho Preto e? Cida, lá de Ribeirão Preto, né? Olha as traias deles também, ó, olha os bambuzão, olha as boinhas, ó, onde vai dar conta? Você tá aí em busca das traíra, né? Então a gente vai pescar junto por aqui, batendo esses barrancos aí. Muito obrigado, hein, um abraço pra todos os inscritos de Ribeirão Preto. Alô, tchau! É isso aí, bora começar a pescaria. Bom, vou começar a pescaria aqui nesse cantinho, hein? Filézinho de CD, ó, já tá no jeito. Ó, os peixes tá batendo bastante ali, mas não é traíra não, ó, ó. Tinha um pirarucu ali quase agora, reborjando ali. Logo, logo, hein, eu sei que vocês querem que eu faça uma saga atrás desses pirarucu, né? Aguenta um pouquinho mais aí, logo, logo, aí vai. Começar por aqui mesmo. Opa! É traíra! Ah, rapaz, joguei na boca dela! Ah! Perdi, rapaz! Eu não pisguei direito porque eu achei que era em rosco. Vamos ver se ela volta. Ih, bateu na boia! Já acertou a boia! Pega aí, ué, tá aí. Ela bateu de novo na boia. Olha aí, ó, tá aí. Rapaz! Vamos ver. Vamos chamar ela de novo que ela vai vir, quer ver? O barulho dessa boia irrita ela, a bichinha vem bater mesmo. Olha lá, pegou. Ó, pegou. Ó, 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 aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, a garota. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Nada. Já vai pro preto aí. Vai pro soia. Vamos pegar mais. Ó, ó, pegou outra. Ah, levou pro enrosco. Levou pro enrosco nada. É uma gigante de uma inguila. Você tá doido? Vai quebrar minha varinha desse jeito? Oi, o que que é? Eita, daqui dá uns três quilos de inguila. E aí, pra isso? Escapou aqui, ó. Você chegou a ver? Rapaz, piramboia. Ó, pegou. Pegou. Peguei. Ah, não. Pegou, não vai. Mais uma, traíra. Mais uma. Olha, tá tudo dentro desses arranha gata aqui, ó. Mais uma lava de traíra, hein. Vou guardar pros inscritos esses daqui também, hein. Ele ficou lá pra trás, vou dar pra ele. Não tá pondo mais na água? Ó, pegou, ó. Ó, ó o tamanho da bruta. Aí, ó. Só foi mudar de ponto. Apareceu a bruta. Ó, deixa eu virar pra cá, por causa do sol. Ó, o tamanho da criada. Esse aqui é das pretonas, ó. Bom demais da conta. Ele não tá pegando no lugar, mas parte pra outro. Aí, a garota. Já vai pro sol, ó. Ó, pegou. Nossa. Você viu? Essa era pesada, hein. Vou jogar de novo lá. Quem sabe ela pega. Rapaz, essa pesou. Ó lá, pegou de novo, ó. Eita. Ó o tamanho da lá, rapaz. Você tá doido. Você viu? No mesmo lugar. Joguei a primeira vez. Olha. Você tá doido. Bom demais da conta. Se lésbio de CD, faz sucesso. Olha o tamanho dessa criada, hein. Olha. Vou baixar aqui pra você ver. Olha. Grande, hein. Isso aqui eu vou dar pro nosso amigo cardosense ali, ó. Jair. Pega aqui, Jair. Olha. 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 Pegou alguma coisa aí? Nada. Tá normalizado aqui, Jair. Ó. Escapou. Não, obrigado. Ó. Pegou de novo, ó. 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 Eita. Ó. O tamanho da bruta. Você tá doido. Olha. Pegou a primeira, escapou. Na segunda, foi pro sóia. Olha. Que lapa. Só bruta. Você tá doido. Esse sisteminha da boinha aqui, ó. Mexendo. Ó. Só o encastor, sem chumbada. Linha 047. Aliás, 057 da Max. Essa daqui vai pra outro inscrito do canal. Que cidade você é? Nova Granada. Nova Granada, aí, ó. É o Rony? É. Rony e José Fernando. Rony. Nova Granada. Eita. Creu. Creu e? É Lucinéia. Lucinéia de Bebedouro. Então é Nova Granada e Bebedouro? Obrigado pelo carinho aí, hein. Obrigado, senhor. Falou. O que você vai mostrar? Esse vídeo? Amanhã? Ah. Porque eu puxo lá pra ele ver. É, sempre eu pesco num dia e posto no outro. Sempre assim. Ah, então tá bom. Obrigado. É, sempre eu pesco num dia e posto no outro, ó. Ó, pegou. Ó. 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 Eita. Mais uma mitela. Eita, nois. Você tá maluco? Essa aqui vai pra Cardoso. Essa aqui eu vou levar, hein. Essa vai pra nossa mama. E o tamanho? Essa é a maior de todas. Olha pra isso aqui. Ó. Olha aqui a minha mãozinha. Opa. Calma, calma. Ih, aqui pra isso. Oi. É gigante, né não? Traíra de quilo. Ó. Ó. Olha pra soia. Tá doida. Ó. Pegou até na boca, hein. Ó. Eita, outra. Ah, escapou. Essa acho que não volta mais não, que saiu do ponto, ó. E de lá bateu aqui, ó. Rapaz, vou te contar, hein. A pescaria foi produtiva e abençoada, graças a Deus. Mas que calor é este, minha gente? Meu Deus do céu. Chega tá dando dor de cabeça. Calor pra mais de 40 graus. Você tá doido, moço. Mas o brasileiro é complicado, né? Se tá frio, reclama. Se tá calor demais, reclama. Que quer mais o quê, né? Quero aproveitar esse momento aqui, esse fim de vídeo, pra mandar um abraço pro Cleito e pra Marcela. Lá de Itupéva, tá? Que sempre tá acompanhando a gente, sempre tá ligadinho aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Quero mandar um abraço também pra esse garoto que tá passando aí na tela, ó. Ele é filho do Joabe, tá? O rei da ceva, lá da Bahia. Um grande abraço, hein, garoto. E ele falou assim pra mim, assim, Joabe, se Deus quiser, um dia eu vou ser grande igual você. Opa, se Deus quiser. Tem que comer muito arroz e feijão, porque eu tenho 1,85m. Brincadeiras à parte. Ele quer ter um canal no YouTube também. E se Deus quiser, ele vai ter. O pai dele já faz um grande sucesso lá na Bahia, tá? O nome dele é Joabe, o rei da ceva. Quem quiser acompanhar é só colocar aí, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo de Pesca, se Deus quiser. Tchau, obrigado.